O site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, extraídas do aplicativo Telegram. Moro e os procuradores denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente, o que é crime. O Intercept, no entanto, disse que obteve os diálogos antes dessa invasão. Segundo o site, as informações foram obtidas de uma fonte anônima. O site diz que procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, trocaram mensagens com Moro sobre alguns assuntos investigados. Segundo o site Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site. Não é muito tempo sem operação? O chefe da Força-Tarefa concorda. É sim. Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde. Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. Nove minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol. Teriam que ser fatos graves. O site também diz que os procuradores da Lava Jato, em conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o ex-presidente Lula foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski a dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Isso demonstraria, segundo o Intercept, um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula, cuja eleição, diz o site, os procuradores queriam evitar. Segundo o Intercept, a procuradora Laura Tessler afirmou. Que piada, revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. E depois de Mônica Bergamo, pela isonomia, devem ver tantos outros jornalistas. E a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com um supremo desse. De acordo com o Intercept, mensagens atribuídas aos procuradores mostram que eles chegaram a traçar estratégias para caçar a autorização por temerem que a entrevista ajudasse a eleger o então candidato do PT, Fernando Haddad. Segundo o Intercept, outro procurador, Ataíde Ribeiro Costa, sugeriu expressamente que a Polícia Federal manobrasse para que a entrevista fosse feita depois das eleições, já que não havia indicação explícita da data em que ela poderia ocorrer. Os procuradores sempre, segundo o Intercept, comemoraram quando a autorização para a entrevista foi caçada, depois que uma liminar foi obtida pelo Partido Novo. Ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Deltan Delagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato, sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, quatro dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro. Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Dallagnol pistas de suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação, diz Moro. Obrigado, faremos contato, responde o procurador. Mas a pessoa não quis falar com os procuradores, o que levou Dallagnol a dizer para Moro que argumentaria ter recebido notícia apócrifa, para intimá-la a depor. Melhor formalizar, então, aconselha Moro. O site Intercept diz que na Constituição brasileira um juiz não pode aconselhar o Ministério Público nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos para resguardar a sua imparcialidade. Juristas ouvidos pelo Intercept disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil, ainda que, segundo esses especialistas, seja imoral e viole o código de ética dos magistrados. O ministro Sérgio Moro lamentou que a reportagem não indicasse a fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido. Segundo ele, no conteúdo das mensagens que citam seu nome, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo nas matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula divulgou nota em que diz que, abre aspas, a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A nota continua, ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente. A Força-Tarefa da Lava Jato divulgou uma nota declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker e que esse hacker praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. Segundo a nota, o hacker invadiu telefones e aplicativos dos procuradores da Lava Jato e teve acesso à identidade de alguns deles. Ainda segundo a Força-Tarefa, o autor do ataque obteve cópias de mensagens e arquivos trocados em relações privadas e de trabalho. Dentre as informações ilegalmente copiadas, possivelmente estão documentos e dados sobre estratégias e investigações em andamento e sobre rotinas pessoais e de segurança dos integrantes da Força-Tarefa e de suas famílias. A Força-Tarefa afirma que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. A nota afirma ainda que os procuradores mantiveram, ao longo dos últimos cinco anos, discussões em grupos de mensagens sobre diversos temas, alguns complexos em paralelo a reuniões pessoais, e que vários dos integrantes da Força-Tarefa de procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. A nota afirma que muitas conversas, sem o devido contexto, podem dar margem para interpretações equivocadas. A Força-Tarefa afirma que estará à disposição para prestar esclarecimentos sobre fatos e procedimentos de sua responsabilidade, com o objetivo de manter a confiança pública na plena licitude e legitimidade de sua atuação, assim como de prestar contas de seu trabalho à sociedade. O ministro Sérgio Moro está em Manaus, onde participou hoje de manhã da abertura do encontro de secretários estaduais de justiça. Moro disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram nenhuma prática ilegal. Ressaltou que os procuradores foram vítimas de invasão criminosa, e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali e não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Então veja, os juízos conversam com o procurador, os juízos conversam com o advogado, os juízos conversam com policiais. Isso é algo normal. O vice-presidente da República, Milton Mourão, também comentou o caso. Conversa privada é conversa privada, né? E descontextualizada, ela traz qualquer número de lações. Então, o ministro Mourão é um cara da mais ilibada confiança do presidente. É uma pessoa que, dentro do país, tem o respeito da enorme parte da população. Está visto aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele. E, em relação aos processos ocorridos na Lava Jato, todos eles passaram por primeira, segunda e outros já chegaram na terceira instância. Então, eu não vejo nada de mais nisso aí tudo. Tá bom?